Boa tarde, eu me chamo Gardena Oliveira, sou secretária municipal de saúde do município de Vera Mendes, Piauí. Em nome do meu trabalho, da transparência, da verdade, comunico ao município de Vera Mendes que foi confirmado hoje dois casos de covid-19 no município de Vera Mendes. Trata-se de dois pacientes assintomáticos. O primeiro caso é um paciente do sexo masculino de 74 anos e paciente procedente do estado de São Paulo. O segundo caso é um paciente do sexo masculino, 83 anos e teve contato com a pessoa procedente do estado de São Paulo. Venho informar a população que todas as medidas necessárias já estão sendo tomadas. Vamos estar monitorando os familiares, todas as pessoas que tiveram contato com os mesmos. Quero reforçar o que já vinha fazendo desde o mês de março, pedindo para que a população se conscientize e fique dentro de casa. Evitem aglomerações, evitem sair sem necessidade e se for necessário sair de casa, use máscaras. Fica em casa, Vera Mendes. Boa tarde a todos.